Olá, eu sou Flávio Machado, criador desse canal, e hoje você terá mais um vídeo da série de resumos e histórias que vão inspirar a sua vida. Acompanhe nossa série de microbooks e desfrute de momentos prazerosos que vão elevar seu nível de conhecimento e autoestima. Neste maravilhoso vídeo da série mostraremos o resumo do livro, o sucesso é treinável, de Joel J. Antes de desfrutar deste microbook deixe seu like para fortalecer o canal, ative o sininho para receber os próximos microbooks e se inscreva no canal. Na descrição do vídeo você vai encontrar links que podem te ajudar a melhorar seu estilo de vida. Bora para o vídeo logo após a vinheta. O sucesso é treinável. Como a disciplina e a alta performance podem revolucionar todas as áreas de sua vida, carreira, saúde, finanças, relacionamentos e desenvolvimento pessoal. Por Joel J. O sucesso é treinável. É um livro para quem deseja melhorar um pouquinho todos os dias, saindo de onde estiver com a missão de chegar ao topo, com muito trabalho e dedicação. Esta obra apresenta dicas dadas por 20 pessoas de histórias inspiradoras, reunidas para apresentar boas atitudes e insights para subir degrau a degrau até o êxito. Essa reunião, feita por Joel J., tem o intuito de inspirar e mostrar que não importa a área de atuação, o tempo de mercado ou a experiência de vida e de trabalho. Com clareza no seu objetivo, foco nas metas, treinamentos diários e uma rotina saudável, é possível conquistar o que você quiser. O responsável pela união dessas verdadeiras lições é Joel J., palestrante, ex-nadador da seleção brasileira e mestre em esportes pela USP. Foi coordenador-geral do Instituto Neymar, professor universitário, empresário e coach esportivo, atuando no esporte nos mais variados setores. Além de autor do best-seller, esteja viva, permaneça 100% presente. Sonha com o sucesso? Então se prepare, amplie seus horizontes. Pode parecer chavão, mas é a mais pura verdade. O sucesso é um estado de espírito. Quem já atingiu o topo de algum segmento sabe, e procura repetir isso sempre que pode. Para chegar lá, é normal ter cruzado com o fracasso uma vez ou outra. Os tropeços servem de aprendizado no meio do caminho. O significado de sucesso varia de pessoa para pessoa, mas somente as que vislumbraram esse caminho e não desistiram sabem a importância de superar dificuldades e ter um propósito. Sem propósito, não há foco. Sem foco não é possível experimentar essa subida, degrau por degrau, até o lugar mais alto do seu mundo. Amplie seus horizontes e sonhe. Dá para chegar lá. Criando a trilha de sucesso da sua vida. Para atingir o êxito, um dos passos mais importantes citados pelo autor é a criação da trilha do sucesso. Para isso, você precisa estabelecer métodos para encurtar o caminho a ser percorrido, fazendo dele uma jornada mais feliz. É claro que você vai passar por dificuldades, mas quando existe foco e certeza de trilhar o caminho certo, tudo é superado com a tranquilidade de quem sabe onde quer chegar. Nessa trilha, é bom começar adotando mini hábitos. Aos poucos, eles abrirão sua visão e trarão mais clareza no meio da longa estrada até o sucesso. Quando ela estiver esburacada ou o ritmo precisar diminuir, você já estará atento e preparado. Vamos conhecer um pouquinho de cada um deles? Tenha fé em Deus. O primeiro dos mini hábitos exige reconexão com o Espírito e com o Criador do Universo. Você deve voltar os olhos para a fé. É impossível atingir o sucesso sem praticar o bem. Sem fé em Deus para superar as adversidades e iluminar o caminho, todo sucesso é passageiro e ilusório. Quem tem fé nunca anda só. Sozinho, é impossível alcançar o sucesso. Com Deus, sabemos que todos os tropeços têm algum propósito para nos levar adiante, no caminho certo, o caminho do bem. Descubra qual é o seu ponto de chegada. Para chegar ao destino final, você precisa saber onde é a largada. Só assim terá consciência da distância a ser percorrida. Sem saber se está longe ou perto do êxito, você vai caminhar, 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 sem nem saber quanto tempo falta, parecendo nunca sair do lugar onde está. Trace a própria meta a partir do ponto de partida, para que só então consiga estabelecer todos os objetivos que devem ser atingidos no meio do caminho. Crie bons hábitos para o corpo e a mente. Se o seu desejo de sucesso for real, você precisará criar ou mudar alguns hábitos. Do jeito que está, não dá para ficar. Nunca se esqueça da necessidade de manter o corpo e a mente saudáveis. Ter uma boa alimentação e praticar esportes são fundamentais para a saúde se manter em dia. Sem saúde, o sucesso nunca é pleno. E estudar sobre a área em que o sucesso está presente é outro bom hábito fundamental para chegar lá. Reserve tempo para estudos e também para cuidar de si. Estude casos de pessoas que atingiram um sucesso parecido com o seu. Quais são as suas referências dentro da área de atuação? Como elas chegaram lá? Leia tudo sobre a história de cada um desses personagens e coloque-os como referências. Eles sabem os atalhos do caminho que você está começando a trilhar. Depois disso, sempre que possível, consuma conteúdo com as lições dessas pessoas. Leia livros interessantes e veja palestras interessantes. Esse item está diretamente ligado ao anterior. As boas leituras lhe trarão boas dicas e insights inspiradores. As boas palestras mostrarão na prática como se deram as experiências das pessoas bem-sucedidas. Com as facilidades da internet, existe uma infinidade de vídeos disponíveis e mesmo textos inspiradores não só em livros, mas também em blogs e sites especializados. Todo esse tipo de conteúdo é o aprendizado necessário para trilhar um caminho de sucesso. Busque o apoio da família. Família é a base de tudo. Com o apoio das pessoas amadas, o caminho será sempre mais fácil. Porque nos tropeços do caminho, são essas pessoas que estarão lá para lhe abraçar e consolar. Também serão as únicas que vão comemorar o seu sucesso sem nenhum interesse por trás disso. Avalie seu círculo de amizades. Olhe ao redor. Seus amigos têm foco no sucesso ou só estão interessados em assuntos banais? Se a segunda opção for a resposta, você terá a difícil missão de reavaliar se vale a pena estar com o mesmo círculo de amizades. Quem não busca o sucesso só tem a diminuir o êxito alheio. Se for preciso ir para outro caminho, paciência. O sucesso é de quem se arrisca. Não espere o sucesso cair do céu de uma hora para outra. Você precisa se jogar de cabeça no seu projeto para vê-lo dando certo e virando realidade. Os próximos sete passos são cruciais para chegar onde se quer. Vamos conhecer melhor? Autoconhecimento. Você se conhece de verdade? Para saber a resposta, precisa saber de cabeça onde quer chegar, em que patamar está, quais passos precisam ser dados e que tipo de sacrifícios precisará fazer. Ao se conhecer, você descobre o propósito e onde o sucesso te emociona. Sem esse primeiro passo, será impossível andar para frente. Treinamento. Depois de se entender por inteiro, agora é hora de treinar. Leia todo o conteúdo relacionado ao seu sucesso. Siga os passos anteriores e comece a traçar possíveis cenários. Só depois de muito treinamento, poderá passar para a próxima etapa. Aplicação. Aplique os conceitos aprendidos. O sucesso não é possível sem se arriscar e colocar os conhecimentos em prática. Na hora de começar de fato, você terá certeza de ter se esforçado o suficiente para chegar lá ou não. Chegou a hora. Avaliação. Aplicou todo o aprendizado? Bom, agora é hora de avaliar onde acertou, quais foram os erros e o que pode ser melhorado. Essa avaliação é o que fará você se o caminho deve seguir o mesmo ou se é necessário uma mudança de rota. Reaplicação. Depois de corrigir o que não dava certo, refazer as rotas e pontuar os principais acertos, é hora de reaplicar o aprendizado e treinamento de antes da prática para o sucesso. É pura tentativa e erro, melhoria e nova tentativa. Parece simples, mas é mesmo. Só quem chegou ao sucesso sabe. O verdadeiro sucesso. Antes de conseguir o sucesso à vista de todos, existe o sucesso que acontece dentro de cada um de nós. Quando passamos por momentos de fragilidade, dor e insegurança, questionando a própria identidade, capacidade e merecimento, evidenciamos as nossas fraquezas e precisamos refletir sobre as atitudes recém-tomadas de um jeito equivocado e o que está dando certo. O verdadeiro sucesso é interno, íntimo e intransferível. O resto é consequência. O sucesso é treinável. Biografia não é destino. Só importa o que vai ser feito daqui para frente. A história é interessante de ser conhecida, mas não é certeza de nada. Tire o melhor de si e tome a decisão de ser uma pessoa relevante para quem cruzar o seu caminho. Permita ser uma pessoa brilhante, iluminando a vida alheia. O sucesso é treinável dessa forma. Quando decidimos por ele e nos sentimos dispostos a pagar o preço desse treino. Sucesso é construção diária. Não existe milagre. Sucesso é uma construção. Sempre que você se deparar com pessoas vendendo fórmulas do sucesso, como se ele fosse possível de aparecer como num passe de mágica, desconfie. Para o sucesso, muitas renúncias serão necessárias. Ele não é um direito de todos, mas é uma conquista de quem levanta cedo todos os dias, empenhado em conseguir tudo o que quer. Aquela velha metáfora dos tijolinhos construindo um grande castelo não está errada. O sucesso é assim, aos poucos, dia após dia. Não existe mágica. Assuma o controle da sua vida. Por fim, lembre da sequência do sucesso. Autoconhecimento, planejamento, energia e ação persistente. Logo no primeiro passo, você assume o controle da própria vida e chuta para o alto todo e qualquer mimimi. O responsável pelos próprios êxitos é você mesmo, mais ninguém. Não existe a hipótese de responsabilizar os outros pelo que não der certo. Coloque o sucesso como prioridade e não dê desculpas. Notas finais Viu como é perfeitamente possível ter uma vida de verdadeiro sucesso, trabalhando nele dia após dia? As lições reunidas aqui, por Joel J., mostram o quanto o verdadeiro sucesso é muito mais uma escolha do que mero acaso. Comece agora, sem adiar ou dar desculpas, a traçar o próprio caminho. O resultado lá na frente vai valer muito a pena. Gostou do audiobook? Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos livros em áudio e deixe seu comentário. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto